Oiê! Entrou! Boa noite! Boa noite! Ai, adorei! Tava aqui no tchan, tchan, tchan! Tava dancinha, né? Ela dá uma descontraída. Ai, adoro, adoro! Bem-vinda, Raquel! Tudo bom, querida? Muito obrigada, muito obrigada! Tudo ótimo! Nervosa! Tô nervosa de estar aqui! Até parece, guria! Tome em casa! Exato! Imagina, tá aqui com a Raquel... Ah, te catar, que nem diz outro! Vai te catar! Nós estamos em casa, né? Mesmo estando em casas separadas, nós estamos na casa Ibrepe, que é casa, né? É verdade! Nós estamos em casa no Ibrepe! Que bom, Raquel! Coisa boa, tá aqui, bater papo, a gente nunca fez, acho, né? Mentira, gente! Nunca fizemos! Ai, trancou! E agora? Será que fui eu ou foi, Raquel? Eu tô te ouvindo! Mandem aí pra gente se a gente tá... Quem trancou, Raquel? Será? Fui eu ou fui tu? Voltou? Eu tô te ouvindo! Deixa eu ver aqui como é que tá minha conexão! Alô, alô! Alô! E agora, Bianca? E agora, Raquel? Será que eu caí? Será que a Raquel caiu? Acho que foi a Raquel! Vocês estão me ouvindo aí, gente? Mandem pra mim aí! Caiu a Raquel! Então não fui eu! Agora vamos ver cadê a Raquel! Deve ter caído a conexão dela! Voltei! Aí! Agora sim! Vou colocar a Raquelzita! Bom, vamos ver se a Raquel volta! Aí! Quem sabe faz ao vivo, né, Raquel? É isso aí! Eu não sabia se era eu, se era eu, se era eu, a gente já falava meio louca aqui, mas... Isso se chama porcaria da internet, entendeu? Porque eu te via, te ouvia e tu não me ouvia! E aí tu quer saber de uma coisa? De sair e voltar! De sair e voltar! Botei no 4G pra evitar danos e tamo aqui! Ótimo! Qualquer coisa, quem fica sozinha aqui segura e a gente se vira! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Bora lá, então! Bora, bora! Tem uma galera boa aí! Gente, vamos andando aí de onde é que vocês estão falando! Já tem gente conhecida aqui! Rafinha! Já vi ali olhando! É, a Rafa já tá aí! Maurício, Denis, beijo! Carol! Elas tão bom! Isso aí, Carol! Tem bastante assunto pra falar hoje aqui, né, pessoal? Verdade! Tem bastante dúvidas sobre marketing, sobre vídeos... Então manda ver! Então o nosso tema vai ser bem longo! A gente tem surpresa também! Ai, o Denis! Ó, uma surpresa só apareceu! Denis, levante a lado! A gente vai ter surpresa aqui também, né? Então, fiquem aí mais pro meio, né? A gente vai largar essa surpresa! Mas, vamos falar, então, de marketing e de vídeos! Nosso tema é por que temos que fazer vídeos? Porque ainda tem gente que se questiona, né, Raquel? Tem gente que... Então! Não tem... Não tem que fazer vídeo! Cara, na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a gente precisa desmistificar o que é vídeo, né? Não sei se quem me segue aqui no Instagram... Hoje, quarta-feira é o dia que eu sempre posto um vídeo, né? E que era pra ter sido numa pegada lá no início, que era pra ser sobre gestão e tudo mais... Virou uma... Um dia eu tava mais, assim, desabafando e aquilo foi indo, então virou uma terapia de grupo, quase! Ai, que bom! Ai, que bom! Fico feliz! Né? E hoje eu tava em Porto Alegre de manhã e agora já tô em Santa Maria de novo, ainda não foi a minha mudança de vez. E eu cheguei lá e eu disse, caraca, esqueci o tripé! Ou fiz pior, eu esqueci meio tripé! Porque eu tenho o tripé que eu tô aqui, que é um tripé grandão, e eu tenho um tripé de mesa, vamos chamar assim, que foi o primeiro que eu comprei, que é uma das coisas que eu gostaria de falar hoje. E aí, só que o encaixe é o mesmo. E eu levei o pé e não levei o encaixe, ou seja, eu improvisei, quem olhar lá meus stories ainda tá valendo, eu improvisei e disse, tá, eu não tenho tripé, o que eu vou fazer? Vou escorar! Eu tava com a mala pronta, porque logo depois do vídeo eu tinha uma mentoria, depois da mentoria eu já tinha outra reunião e depois eu vinha direto. E escorei na mala, não, mas precisa ser mais alto. Botei uma vela, não mais alto, botei outra vela e aquilo virou meu tripé. Então, acho que a gente tem que desmistificar a primeira coisa que eu gostaria de dizer, é que aquela história assim, eu vou gravar vídeo quando tiver o super celular, a super ring light, a super tripé. Cara, não vai existir isso, entendeu? Primeiro, porque assim, o cenário ideal, contudo, isso requer investimento financeiro. Se tu tem a grana, show de bola. Agora, se tu não tem a grana, não tem a certeza se tu vai curtir gravar vídeo, não tem certeza se tu vai gravar vídeo, começa fazendo, entendeu? Não espera o cenário ideal. Então, assim, eu não comecei com o cenário ideal. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente tinha que falar pra meio que desmistificar e aquelas coincidências do destino acontecer justamente hoje. E eu disse, eu vou postar. Eu vou postar pras pessoas verem, entendeu? Que fazer vídeo é muito mais do que tu tem pra falar e para mostrar do que toda pirotecnia. Ah, sim. Ó, o Gilberto ali falou melhor feito do que perfeito. Exatamente, né? Essa é uma máxima que eu levo pra minha vida. E eu sou muito exigente, tá, gente? Assim, é uma das minhas características que eu digo que uma qualidade é um defeito. Eu sou muito exigente. Sou chata, né? Eu sou chata comigo. Principalmente comigo. Eu sou muito exigente. E isso é um exercício que eu fiz. Começou lá, né? Agora, Raquel. De eu me exercitar. Porque, assim, pra uma mulher que ainda a gente vai puxar outra, né? Pra nós mulheres, pra gente estar aqui. A Bianca foi lá botar uma make. Eu fui botar mais massa corrida porque eu tava daquele jeito acordada desde... Não, eu não faço, né? Não. Às seis... A gente faz uma make aqui pra dar uma melhorada, né? Na cara. Porque acordada desde as seis e pouco da manhã. Eu acordei hoje às seis e quinze da manhã. Viajei, trabalhei, enfim. Então, assim, abati a gente fazendo uma make. Mas, assim, o que interessa mesmo é o que a gente tem pra falar. Ou, se eu vou falar no imóvel... Mostrar o imóvel, eu tenho que mostrar o imóvel. É isso que importa. Sim, estar com uma imagem legal, estar com uma luz legal, um som legal. Tudo isso vai dando, tipo assim, estrelinhas do Super Mario que vão crescendo, né? Que nem hoje de manhã. Vamos pegar hoje de manhã. Eu tava em viagem. Eu disse, eu não vou levar minha hand light. Trambolhão, né? Não vou levar tripé. Então, assim, eu gravei com a luz... Uma luz do apartamento. Aí, a dica, vai perto de uma janela que a luz do dia, entrando saquinha do dia, tava dublado hoje. Então, se tu olhar hoje... O exemplo de hoje, do meu vídeo de hoje, quem não viu, vai aqui depois do live. Vai aqui no meu Instagram, né? E dá uma olhada. E vocês vão ver se, gente, é a mesma Raquel. Sim, é a mesma Raquel. A luz tá uma bosta hoje de manhã. Eu não tinha tripé. Mas, eu tinha o conteúdo preparado. E eu tinha o microfone, que ele é pequenininho. E eu levo ele. Então, deixa eu ver, tá aqui do meu lado. Espera aí que eu... Vamos mostrar aí. Mostrar. Ó. Ah. Meu microfone pro iPhone. E aí, tem o meu... E o meu... Que eu chamo o meu coelho. Que é... O tu foi esse que... Como é que é esse? Mostra melhor aí pra nós, Raquel. Como é que é esse microfone? A gente conecta ali embaixo do... Ali no lugar do fone normal? Ali, ó. É, ó. Aqui, ó. Onde tá meu fone de ouvido agora, tá? Porque se eu botar ele aqui, eu poderia fazer a live contigo. Só que daí ele pega todo o som do ambiente. E eu tô com a minha filha, tô com a cachorrinha. Então, assim, quando eu faço live, normalmente eu procuro botar fone de ouvido. Porque o som fica mais direto. Mas pra gravar vídeo, eu uso esse aqui, ó. Tá? E aí, ele vem dessa parte que eu chamo que é o rato ou o coelho. Que ele limpa mais o som. Então, assim, o som dele fica muito legal, tá? Então... E aí, pra gente dar uma dica prática já pro pessoal. Onde é que compra isso e quanto mais ou menos custa? Ah, eu vou... Mercado livre, encontro? Como é que eu procuro isso? Tem, tem. Mercado livre. Esse aqui é o Hold, tá? Ó, dá pra ver? Hold. Dá pra ver. É. E isso aqui, pra quem tem iPhone, ele encarece um pouco. Por quê? Porque o iPhone tem só... Aí, depende do modelo, é uma bundinha, outra bundinha, que nem eu digo, né? Pra quem é smartphone da Samsung, por exemplo, o Android, a entrada é mais fácil. Já vou antecipar. Esse aqui não é barato, tá? Hoje eu não sei como é que tá. Porque o dólar tá me sacanhando, né, gente? Então, assim... Eu, a última vez que eu olhei pra um amigo que me pediu a dica, ele tava na faixa de uns mil reais, tá? Então, ele não é barato. É caro, mas por quê? Porque ele é pra iPhone, porque ele tá em dólar, ele é importado, e porque ele é direcional. Se tu pegar, comprar os que tem Delapela, não é isso, devido ao Delapela, ele é mais barato, tá? E aí, se tu olhar pra iPhone, se torna mais caro, porque iPhone tudo é mais caro, né? Enfim, aí tu pode comprar daí o adaptador, que é o adaptador da entradinha normal pra essa entradinha aqui, ó. Que é... Ah, o rato. Tá? Então, assim, o microfone direcional para o celular. Procurar, assim, no mercado de mídia. Isso! Eu já vi que tem várias opções daí. Esse aqui é o Hold. É, esse Hold aqui eu encontrei por 400 e poucos reais, mas tem outras marcas mais baratas. E aí, se for, como a Raquel disse, colocar um adaptador pra iPhone, né? Então, ele já tá mais barato, porque quando eu olhei lá atrás, então, graças a Deus, barateou. Eu comprei, na verdade, numa viagem que eu fiz pra fora, e faz anos isso. Então, por isso que eu digo, eu não lembro quanto eu paguei, mas quando eu olhei pra um amigo, ele tava caro, tá? Mas, assim, aí que vai o pau início da conversa, né, Bi? De quê? Quando eu comecei a gravar, o que que eu fazia? Eu gravava com um fone, dois fones, entendeu? Já é ótimo. Já limpa o som. Se eu tirar agora, vocês vão ver a diferença do som que fazem. Então, assim, o que não é do iPhone, de qualquer celular, na verdade, né? O fone do ouvido, porque fica pertinho, né? Então, ele já direciona a ficar limpo. Eu não tinha em Dwight, então eu gravava, procurava a luz do dia, acendia todas as luzes da casa, entendeu? Eu mesmo, de dia, usava a luz do dia, ia pra janela. Então, a dica nunca faz de costas, é que nem de foto, tem que ser de frente, né? Então, assim, tu tem que pegar a frente vindo, a luz vindo da luz do dia. Se é um dia, o sol é legal, mas se o sol bater na tua cara, tu fica assim, então isso também tem que cuidar, né? Então, assim, eu comecei a fazer esses vídeos de quarta-feira sem estrutura nenhuma. E eu gosto de falar, porque, assim, quem olha agora o Raquel, ele é uma proposta. O vídeo de quarta é outra proposta, não só de conteúdo, mas também de estrutura, de cara, de tudo. Então, a moral que eu acho que é importante ficar, se quer gravar vídeo, tem esse desejo, não espere o momento ideal. Ele não vai acontecer nunca. Por quê? Seja porque tu não vai se sentir preparado, seja porque tu vai achar que tu não tá com a luz pronta, não vai estar com o microfone ideal, o celular ideal, blá blá blá, então o que que eu falo? Tá, Raquel, mas o que que eu vou investir a primeira coisa? Então, investe num bom celular, se tu não tem um bom celular. Bó. Tá? Bom celular. Porque um bom celular, ele vem com uma câmera boa, e ele vem com um fone de ouvido, que também tem um microfone bom. Tá, esse é o teu primeiro investimento. Agora, ai, Raquel, não posso isso. Cara, então, só um pouquinho. Vamos brincar de outra coisa, né? Se quer gravar vídeo, tem que ter pelo menos um celular bom. Eu costumo dizer assim, ah, eu, pra mim, celular não é status, tá? Quando eu falei, ai, iPhone, não, não. Eu comprei o iPhone lá na pré-história, logo depois que eu comprei um Blackberry, que talvez muita gente nem conheça, o que que é isso, né? Mas eu comprei um iPhone, sei lá que número, e aí tu fica meio viciadinha nessa porcaria, e aí tu não consegue mais sair, né? Então, tu vai num upgrade, num upgrade. Mas, assim, nunca foi símbolo de status pra mim. Pra mim, ele é ferramenta de trabalho. Seja porque eu respondo e-mail, eu aprovo o material do trabalho, né? Eu aprovo o vídeo, eu aprovo o layout. Enfim, a minha vida tá no celular. Quando eu era casada, eu gozava que se chegasse um ladrão. Teu marido, o celular pode levar o marido, entendeu? Celular, não. No celular, não. O marido já foi e o celular ficou, literalmente, entendeu? Então, assim, porque o celular é a minha ferramenta de trabalho. Então, não tenho grana pra gastar com tudo, preciso gastar numa coisa. O que que é a minha primeira coisa? Vai ter um bom celular. Celular bom. E aí, se tiver uma graninha a mais pra investir, então, o microfone. O microfone. Microfone. E aí, nós vamos pra luz, né? Que daí se pode fazer um investimento numa luz legal, que eu também custei pra fazer, né? Porque luz tem de 100 pila, 1.000 pila. Ou 1.000 reais, né? Não é 1.000 pila, mas enfim. De 100, aquelas ring lights, cento e poucos reais. Não compre aquilo. Vocês vão botar dinheiro fora, né? Não comprem porque ela não ilumina porcaria nenhuma. Então, assim, guarda o dinheiro e vai fazendo o investimento, entendeu? Alguém tá botando aqui, ó, notebook, tá? Foi bom ter tocado. Notebook, é... Bom, aí é ferramenta de trabalho de outra forma. Mas, por exemplo, live e pra YouTube, tá? Dá pra fazer pelo celular. Mas, né? Isso, Rafa, ótimo. Eu vou dessa dica também, tá? Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, meu bocadinho. Já vou dessa dica, Rafa. Calma. No notebook, por exemplo, quando eu comecei a fazer lives em plataformas na pandemia, eu botava ring light, botava não sei o quê e eu disse, cara, mas tá uma droga a minha luz, entendeu? Eu disse, gente, a minha imagem tá borrada e eu boto luz e boto ring light e botava, né? Teve uma época que eu até pedi emprestado da produtora um daqueles coisas de LED e eu olhava a minha imagem sempre escura, sempre escura e disse, não é possível. Eu disse, será que na minha câmera é a câmera do notebook que é uma bosta, entendeu? Aí eu fiz o investimento de comprar uma webcam show de bola pra botar no meu notebook. Então, assim, se vocês olharem... Parem que eu... Ah, se eu vou mostrar a minha bagunça? Não, eu consigo inverter? Acho que eu consigo, vamos ver. Olha, olha eu. Bastidores. Ai, que tá aparecendo ali. Tá vendo o meu notebook, a zona da minha mesa? Ai, que feio isso. Tá ali, tá vendo aquela câmera? É ali. E aqui, deixa eu ver se aparece pra afastar a minha ring light. Aí, ó, ring light, ó. Ah, mas essa ring light aí... Ah! Eu tô com a ring light aqui e não dá nem pra mostrar, ditão. Mas olha só. Então! A minha iluminação não tá ruim, né? Não. Não tá ruim. Eu tô com uma ring light simples, eu tô com tripé simples. E aí, claro, como eu tive que ficar um pouco mais alta, quem vê close não vê corre, né? Eu tô aqui com uma almofada na cadeira pra ficar da altura do tripé. Mas ok, aqui com uns 150 reais, já fiz um investimento mínimo pra gente começar a fazer vídeo. Mas claro, um celular bom, né? Tá, então. Mas mesmo assim, se tu olhar, olha, quem tá assistindo, a tua luz tá boa, tá clara. Mas olha a tua imagem, olha a minha. Como o meu tá mais o colorido, não tá tão estourado quanto o teu. E isso é o quê? A luz boa. Então assim, a moral da história. Dá pra fazer vídeo com o mínimo? Dá, gente. Dá pra fazer. Dá pra melhorar? Aí, vai melhorando com o equipamento, né? Então assim, mas não dá pra se dizer a desculpa de que eu não faço vídeo porque eu não tenho equipamento, entendeu? Acho que é isso que tem que ficar de resumo desse papo até agora. Boa. Mas aí, Raquel, já que nos cobraram aqui, já tem várias perguntas pra gente ir tirando. Mas tem uma aqui que o Rafa falou. E acho que já vamos aproveitar a oportunidade de falar, né? Sobre uma das surpresas dessa noite, que é o curso que chama Imóvel.mp4, que a Raquel tá lançando aqui com o IREF. Que ele é um curso exclusivo pra vídeos imobiliários. E o melhor é ao vivo, totalmente. Ao vivão. Então vai ser o primeiro curso nesse formato que a gente vai fazer aqui no IREF. O primeiro curso ao vivo serão seis aulas direto com a Raquel lá no Zoom. E agora na live a gente tem uma outra surpresa que é exclusiva pra nossa live. Calma então, não conta a surpresa ainda. Vamos contar do curso. Calma, calma. O que que vamos falar pra aproveitar, já que deu o gancho aí o Rafa. E o curso, apesar do nome ser imóveis.mp4, nós vamos falar de vídeo em geral. Tem um módulo que nós vamos falar sobre marketing de conteúdo, vídeo de conteúdo, que é o quê? O vídeo selfie. É o vídeo com a pessoa aparecendo, né? E vamos falar de vídeo de imóvel também. Então, talvez possa. Depois eu fiquei pensando, Bi, se o nome imóvel MP4 não daria a impressão que a gente só vai falar de vídeo de imóvel. Não. Quem quer gravar vídeo como... Eu vou dar dica de live, vou dar dica de câmera. Vou mostrar todos esses aí. Nós vamos ver a diferença entre as luzes. Vai estar junto comigo. Acho que é legal a gente dizer isso. Vai estar junto comigo, Christian Ludwig, vulgo, alemão. O meu diretor do Agora Raquel, né? Que faz toda a direção dos cinco anos do Agora Raquel. Ele também foi professor da SPM aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vou estar gravando lá da produtora. Nós vamos estar mostrando o bastidor. Nós vamos estar mostrando a diferença da luz amarela, da luz branca. Do microfone bom no microfone ruim. Vai ter exercícios. Exercícios práticos, né? Exercícios práticos. Vai fazer uma hora. É. Então, eu acho que é importante dizer que não é só pra quem quer. Ah, eu vou gravar imóvel. Não. Tu quer fazer vídeo de conteúdo. Tu quer fazer live, né? Tudo isso nós vamos falar. Boa. Maravilha. E aí, então, já que tem esse curso da Raquel top, exclusivamente pra live, agora que vem a grande surpresa. Agora. A gente montou um combo. A gente montou um combo. Nesta live, hoje, só pra quem está aqui, nós temos aí quase 90 pessoas ao vivo. Nós lançamos um combo. Que é o quê? O curso de marketing digital e brep tem um curso que é comigo. Curso de marketing imobiliário digital do ebrep. E aí, agora tem um curso da Raquel. Que é exclusivamente de vídeos. Lives, vídeos de imóveis, vídeos de selfie, como a Raquel falou. E aí, a gente juntou esses dois cursos e criamos um combo. Marketing mais vídeos. Veja bem. Você paga uma e leva nós duas. As duas. Por isso que a gente está aqui nós duas. Ai, meu ódio está baixo. O André está comentando. Vou ficar mais perto, então, porque eu não segui o conselho da Raquel. Eu não estou disponível. Então, o negócio é o seguinte. A partir de agora, valendo o combo. As meninas vão botar aqui para nós nos comentários qual é o link. O combo. Que era o preço dele. Vou ver aqui exatamente para não errar o preço do combo. É agora, galera. Corre. R$ 1.248,90 saiu os dois cursos, tá? Ele vai sair por R$ 749,00. Os dois cursos. Então, dá para fazer em 10 vezes. Podendo parcelar em 10 vezes. Então, é um baixa desconto. R$ 749,00 o valor dos dois cursos. Que seria quase R$ 1.300,00. Olha a economia. Como é que faz? Ibrefe.com.br barra combo. Somente até meia-noite de hoje. Corre. Esse curso, esse combo. Que é o marketing digital imobiliário. Mais o curso de vídeos da Raquel. Depois a gente fala um pouquinho mais dos cursos. Mas vamos voltar aqui, porque tem dúvidas. Nos compre. Nos compre. Morrem aqui para a gente o link, por favor. Quais os cursos? Marketing imobiliário digital do Ibrefe. Mais imóvel.mp4. Que é o curso de vídeos da Raquel. O marketing é um curso gravado. Que vocês podem ir lá assistir quando quiserem. Fazendo um cão. E o da Raquel é inédito e ao vivo. Seis aulas. Tipo Faustão, entendeu? Se eu errar, eu vou errar ao vivo. Ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo. Então, eu quero dinheiro para fazer o curso. Não, querido. Fazer o curso para ganhar dinheiro. Exato. 10 carcelos de 70. Toma menos chope. Menos iFood, entendeu? Que vai se pagar. Vai por mim. 10 vezes 70 vale a pena, né, Raquel? Vamos para a minha pergunta. Olha se teu celular não está... Ah, não. Esse aqui não está. Meu celular não está tapado. Está ruim o meu áudio? Não, eu estou te ouvindo bem. Amigo, amiga que falou. Dá uma aumentada no teu volume. De repente, é o teu volume que está baixo. Eu grito mesmo, né? Eu falo alto. Então, a Bia é mais contida do que eu. O Tom, o corretor Tom Vasconcelos, perguntou aqui para a gente. Foi medilatela com fio ou sem fio, Raquel? Olha, o com fio, vou te dizer assim, esteticamente, eu acho que ele é mais barato. Eu não tenho certeza, mas ele geralmente é mais barato o com fio. Só que, tipo assim, tu tem que ficar com esse negócio pendurado, entendeu? Então, assim, se tu quer dar um acabamento melhor, eu indico sem fio. Só lembrando uma coisa. Tu vai gravar imóvel, por exemplo, tu vai estar mais longe. Então, tu não vai ter como fazer com fio. Tipo assim, eu quero gravar um vídeo do imóvel, mas eu aparecendo. Então, assim, tu vai ter que fazer um esquema, porque tu não consegue ficar aquela coisa pendurada. Então, assim, eu acho que se tem condições, eu diria, compra sem fio, que dá um acabamento melhor. Olha a Bia e olha eu, ó. Então, assim, a Bia fica muito mais, fica mais esteticamente, mais legal, entende? E se tu compra um microfone legal, ele fica o áudio bonito e o delatela que esconde, entende? Boa, boa. Só pra responder a dúvida aqui. Corretora Dayana perguntou, o da Raquel não fica gravado? Sim, o da Raquel vai ser ao vivo aí. É legal acompanhar as aulas ao vivo, né? Melhor, tem mais interação. Porém, vai ficar gravado. Disponível por até 30 dias pra tu poder consumir e ver ele depois com mais calma. Seguindo, então, Raquel. Ganha manualzinho também, hein? Ganha manualzinho pra cola. Certificado, material do curso, em PDF, tudo lindo, maravilhoso. Vai ser top, eu tô ansiosa por esse curso. Ai, olha, eu me puxei, gente, tá? A tia Raquel se esforçou. Acho que tá muito legal. Boa, Raquel. Deixa eu falar uma coisa que é o seguinte, ó. Sobre iniciar, começar a gravar vídeos. Beleza. Falamos um pouquinho de equipamentos, então, básico aí. E aí eu queria saber a tua opinião sobre o seguinte. Eu, compartilhando com vocês a minha experiência pessoal, tá? Eu sou uma pessoa que faz dois vídeos. Dois anos só que eu faço vídeos. Eu não era acostumada a fazer vídeos também. E aí quando eu comecei a trabalhar com o pessoal do Ibrep, logo de cara o Rafa já falou pra mim. Ah, Bianca, vai ter que gravar. A gente tem um canal no YouTube, corretor de conteúdo. Pra quem não segue ainda, vai lá. E aí tem que começar a gravar. Tem que destravar. Tem que... A gente tem que botar a cara. E aí, o que que eu comecei fazendo, Raquel? Eu baixei um aplicativo, aquele Teleprompter, né? Que tem vários aplicativos desse formato. E comecei usando ele. No início, ele fica um pouco fake, assim, né? Porque tu lê. Na verdade, ele serve pra tu ler ali, acompanhando a leitura. Tu acha que é muito ruim começar fazendo isso, assim? Tu não recomenda, tu recomenda. Eu nunca usei. Nunca usou? Nunca usei. Nunca usei. Sabe como é que tu faz pra lembrar das coisas? Como é que faz compartilhar? Então, na verdade, lembrar meio relativo, né? Assim, eu sou uma pessoa que, assim... Aí vai depersonalizar cada um, tá? Eu sou uma pessoa que eu não consigo decorar. Desde criança. Eu não decoro. Se tu me disser, Raquel, diz a frase assim. Cara, tranquei. Não sai. De jeito nenhum. Eu sou uma pessoa espontânea. Tá, Raquel. Então, tá. Tu fala da cabeça? Não. Porque aí vai dar merda. Porque eu falo pelos cotovelos. Eu vou abrir parentes, não parentes, não parentes. Vou me perder. Entende? Não rola também. Então, o que que tem? Algo fundamental que nós vamos falar do curso em dando modelo, inclusive. Roteiro. A velha e boa cola. Roteiro. E aí, vamos dar um spoiler. Eu botei, inclusive, na apresentação lá, pra vocês verem, um roteiro de agora, Raquel. E eu vou contar que esse roteiro não tem absolutamente nada demais de pirotecnias. Eu faço o roteiro de agora, Raquel, à mão, numa folha que eu escrevo. Tem técnica ali? Tem. Mas eu escrevo à mão. Porque eu, quando eu tô pensando, eu sou offline. Por mais que eu ame o digital, sou fã desse universo. Eu sou daquela que risca um livro. Eu gosto. Eu assino ainda a zero hora, que quem é gaúcho. Eu assino a zero hora de domingo porque eu gosto de pegar o jornal. Então, assim, eu sou muito offline em muitas coisas ainda. Então, o roteiro, pra mim, é papel. Se vocês olharem o vídeo de hoje, inclusive, lá no de quarta-feira, ou qualquer outro, vocês vão ver. Ou, se vocês não enxergarem uma folha voando, vocês devem ouvir, se prestarem atenção, vai vir uma folha voando. É a minha cola que eu vou tirando. Já falei disso. Eu faço. Então, eu tenho um roteiro sempre. Qualquer vídeo que eu vou gravar. Se eu vou gravar um vídeo pra fazer uma chamada pro Agora Raquel, eu colo. Eu vou fazer um vídeo do Agora Raquel, eu colo. Eu tenho sempre a cola. Que o nome é roteiro. E claro que tem uma técnica ali, que nós vamos ensinar no curso, mas o roteiro é fundamental. Então, assim, eu nunca usei teleprompter. Não conseguiria nunca usar, porque eu não consigo. Eu acho que eu perco a minha espontaneidade. Então, às vezes, ah, teve, por exemplo, eu fiz vídeo pra uma construtora no ABC Paulista. Daí, eles mandaram o roteiro. Eu, quando eles me contrataram, eu disse, olha, já vou avisando. Eu não sou atriz, eu não decoro. Eu vou pegar o que vocês querem dizer e vou gravar. Do meu jeito, do meu pensamento. Não é comercial. Entende? Não é comercial pra decorar e fazer. Não, até era, entendeu? Eles me pagaram pra fazer comercial de empreendimento. Mas eu disse, eu não sou atriz. Eu vou gravar, né? E aí, eu gravei aí de novo. Eles lá na BC. Nós, em pandemia, eu gravei com o meu celular, com a minha ring light e tudo mais. Fiz o cenário eu mesmo, que é outro ponto legal, que é importante. Depois a gente também vai falar disso no curso, né? Do cenário que tem essa coisa que parece que não tá programada, mas tá. Né? Do que que o cenário também transmite uma mensagem. E aí, eu preparei o cenário, gravei, mandei por plataforma Neu e Transfer. E eles editaram lá, colocaram os caracteres, os letterings, sabe? Então, assim, às vezes a gente enxerga um vídeo super bem acabado. E tem a questão da edição, que é outra coisa que nós vamos falar no vídeo também. Mas, assim, mesmo sem edição, os meus vídeos de quarta-feira não tem edição. Eu gravo. Hoje, acho que é um vídeo bem explicativo, quem assistiu. Porque teve uma hora que eu batia e a coisa fez assim. Aí, eu contei que eu tava sem tripé. Tu grava de primeira, tu bota ele pra gravar, o que sai e tu já publica. Sim. Sim e não, né? Às vezes eu errei, aí eu apago. No de quarta-feira eu não edito. Eu gravo sempre quarta-feira de manhã. Então, assim, cara inchada, assim. Eu maquio, acordo de manhã, me maquio, gravo vídeo. Eu dou mentoria toda quarta-feira às oito da manhã. Então, eu gravo antes da mentoria. Acho que também é legal de dizer assim, da postagem que tu falou, que tem cursos específicos. Ah, tem horário certo pra botar no Instagram. Tu tem que ver qual é o teu horário. A minha audiência, se eu posto de manhã, cedo, vai melhor do que, por exemplo, o meio-dia, que todo mundo diz que é o melhor horário. Então, assim, tem que ter roteiro porque é a organização do pensamento. Porque quando tu te prepara, né, tu coloca o teu pensamento, o que tu quer dizer, com início, meio e fim. E quando tu quer dar uma escapada, tu volta pra tu cola, entendeu? E não tem problema de olhar essa coisa que as pessoas, ai, não, eu tenho que falar, tatatã. Outra coisa que eu gosto de dizer assim, não te compara comigo que faz cinco anos que eu faço isso. Isso é cruel até, comparar. Compara com a Raquel lá do início, se vocês olharem, né, a gente tá fazendo cinco anos de canal. Olha os primeiros vídeos, inclusive o vídeo da semana passada, especial da semana passada. Foi eu reagindo a um primeiro vídeo que eu gravei de conteúdo. E é muito engraçado de ver. Eu era toda dura, toda engessada, toda séria. Não é a Raquel que vocês estão vendo hoje. Então, cinco anos, foram 230, sei lá, já perdi mais de 200 vídeos gravados. Sobe agora, Raquel. Sem contar live, sem contar os vídeos de quarto, sabe? Então, é prática, gente. É como a gente querer comparar alguém que tá começando na profissão agora e com alguém que já tá há anos. Alguém que é recém-formado com alguém que tá há 10 anos no mercado. Um corretor que recém tirou TTI com um cara que tá vendendo há 10 anos, 5 anos. Então, tem a prática, né? E eu acho que o principal é perder a vergonha. Acho que o grande bloqueio é a vergonha, né? Tipo assim, a gente tem uma autocrítica. O medo dos julgamentos também, né? Aquela tipo, o medo do julgamento das pessoas. Ai, virou blogueirinha agora. Ai, não sei o que. Ai, tá fazendo vídeo e não tá mais vendendo imóvel. Acho que esse medo também do julgamento pesa, né? Ah, então, né? Eu vou mostrar pra não dizer que eu tenho, eu tenho, literalmente, um fone, assim, tá? Que tá aqui, que é o quê? Que, cara, não paga tuas contas, entendeu? Vídeo, acho que é importante também, a gente já falou de live, a gente já falou de vídeo de imóvel, a gente já falou de vídeo de conteúdo, né? Mas a gente pode ainda falar que é o vídeo de tu fazer com o teu cliente, né? A pandemia, acho que veio também botar por terra, desmistificar essa coisa, né? Não, porque tu vai postando, né, daqui a pouco. Eu acho que, assim, o WhatsApp é uma rede social, né? As pessoas esquecem disso. E, às vezes, é um vídeo que tu faz... Até tem um exemplo, olha só que engraçado, mas para nada a ver com o imobiliário, mais um exemplo de um serviço, o meu pai contratou, esses tempos, uma instalação de ar-condicionado, tá? E aí, ele não sabe usar o ar-condicionado. E aí, o cara tava na casa dele instalando e ele não tava em casa. Ele falou pro cara, bah, eu não sei mexer no controle, eu não sei como é. Aí, o cara disse assim, ah, é, tu não sabe. O cara gravou um vídeo pra ele, mostrando, narrando, pra que que servia cada botão do controle remoto. E aí, imagina, o cara que faz instalação de ar-condicionado, ele não é um cara especialista em vídeo, né, provavelmente não. Não tinha microfone, não tinha ring light, não tinha nada disso, entendeu? Então, assim, ó, até a pessoa que faz instalação de ar-condicionado hoje já está usando o vídeo, seja pra mandar pro WhatsApp, não precisa sair postando, mas já tá usando o vídeo como um recurso de comunicação. Então, como é que o corretor de imóveis não vai usar, né, então? Então, tu falou de uma situação que aconteceu comigo lá em Porto Alegre. Ah, eu tava no apartamento da nossa família lá e daqui a pouco começou a dar um problema e não tinha água, não tinha água. Era um dia de noite, eu sozinha. Daí, meu primo, não, fala com esse cara. E aí, eu mandava mensagem, não, tá acontecendo. E ele disse assim, podemos fazer uma chamada de vídeo? Podemos. Taquei no WhatsApp e aí eu virei a câmera e disse, olha aqui, ó, tá vazando assim, assim, assado. Ele disse, filma mais pro cantinho. Não, isso aí é um profissional que só tem que trocar essa peça. Amanhã eu passo na ferragem e tal hora eu tô indo aí. Então, vídeo é muito mais amplo, Bianca, do que o Instagram, do que o YouTube, do que a live, não, não, não. Vídeo é muito mais amplo. Então, assim, mesmo aqueles eu não estou fazendo vídeo, eu aposto que de alguma maneira tu tá. E se não tá, a gente precisa o quê? Pega lá, vou mostrar o imóvel. Tempo de pandemia, tem muitas pessoas que não estão saindo de jeito nenhum. Só que o mercado imobiliário tá bombando. Como é que a gente tá vendendo, galera? Muita gente tá vendendo como? Pegando o corretor. Primeiro, chama, tu pode conversar com o teu cliente corretora, dá a dizer, aí venda boa, cliente bom é olho no olho. Eu e a Bianca estamos olho no olho. Por mais que a gente esteja por vídeo, cada uma numa cidade. Então, isso é o olho no olho. Tu enxerga as expressões da Bianca, tu enxerga as minhas expressões. Isso é vídeo? Então, eu faço isso com o meu cliente. Eu tenho que fazer isso com o meu cliente. Eu aproximo, eu humanizo. Claro que não vai fazer isso, sei lá, no primeiro contato. Faz lá pro WhatsApp, o contatinho meio frio, aquela coisa. Ah, eu posso ligar pro senhor pra gente se conhecer melhor e o senhor me conhecer? É, pô, meu pai tem 80 anos, ele tá chamado de vídeo, gente. Só um pouquinho. Então, assim, desmistificou a pandemia que aquelas pessoas idosas ninguém faz. O comprador do imóvel que é o idoso ele não faz. Esquece isso, tá? Segundo, fiz esse contato, vídeo. Vai, eu queria ver o imóvel, mas eu só queria ter certeza. Vai até o imóvel e tu pode ou gravar o vídeo e mandar pro WhatsApp, ou tu pode fazer uma live com o teu cliente direto do imóvel, mostrando o imóvel pra ele. Fiz a peneira. Ah, eu já mostrei um, mostrei dois pro senhor ver. Então, não, eu quero visitar aquele primeiro. Bom, aí é a hora de carregar o cliente pra ir. Isso é seguro. Isso é importante no momento que a gente tá vivendo. Isso viabiliza a venda e isso é vídeo. Então, ampliem quando a gente tá falando de vídeo pra algo maior do que normalmente são as referências que se fazem. Do canal do YouTube, do IGTV e tudo mais. Mas, a base é a mesma. Porque, claro, se tu vai fazer uma coisa de uma conversa, tu não tem o roteiro. Mas, assim, se eu vou gravar um vídeo pro meu cliente, eu não quero botar no YouTube, eu não quero botar no Instagram. Eu não quero botar em lugar nenhum, entendeu? Eu quero é pra vender pro meu cliente. Tem que ter organização também. Tu vai chegar já... Não precisa ser o roteiro, né, Raquel. Eu acho que, assim, essa questão da comunicação que tu falou é fundamental. Eu tava vendo esses dias sobre comunicação no WhatsApp, né? Fazendo um curso. Então, o pessoal comentou, assim, que até pra tu mandar um áudio, um texto, e até pra tu gravar um vídeo ou fazer uma chamada de vídeo, mesmo que seja um a um, tu precisa ter uma estrutura básica de o que que tu quer passar, como é que tu vai começar, como é que tu vai encerrar. Então, assim, né, às vezes as pessoas mandam um monte de áudio desconexo, ou escrevem um monte de coisa desconexa, e também faz uma chamada de vídeo que tu não sabe por que que tu vai falar primeiro, onde é que tu vai mostrar primeiro. Então, tem um... Então, chama o cliente, daqui a pouco fica assim, ah, ah, não, para aí, tem algum canto, para aí que eu vou procurar. Cara, isso também é roteiro, é preparação, entendeu? É preparação pra atendimento do teu cliente, é preparação pra fazer um vídeo, né? E eu acho que antes disso tudo, né, Bi? Acho que tu citou e eu quero puxar esse gancho, porque a gente vai falar disso no curso, que é tu ter a tua estratégia. O que que eu quero fazer com o vídeo? Ah, eu quero fazer vídeo de conteúdo, eu quero fazer vídeo de imóvel, eu quero só ter mais qualidade no meu vídeo pra mandar pro meu cliente, que eu não quero postar em lugar nenhum, né? O que que eu quero fazer? Pra quem que eu quero fazer? E como eu vou fazer? Então, assim, volta, rebobina a fita do tempo que rebobina, rebobina a fita lá, diz, ai, normalmente as perguntas é, o microfone, a luz, a câmera, cara, isso vem depois. Antes disso, a gente tem que falar de estratégia. E nós também vamos falar sobre isso no vídeo, no curso de vídeo. No curso de vídeo. Boa. O pessoal me lembrou aqui, me reforçou que o link do curso, do combo que nós falamos, que pra quem entrou agora, é o combo valendo hoje só até meia-noite, curso de marketing imobiliário digital, mais o curso de vídeos imóvel.mp4 da Raquel, tá? Compre os dois por R$749,00 em 10 vezes. Compre nós duas. Compre. Até meia-noite no link da Bill. Então, o pessoal botou aqui no chat, também tem o link da Bill. E aí, Raquel, tem uma frase aqui que eu queria só trazer, porque eu achei, me preparei pra live, né? Como a gente tá falando sobre isso. Por mais que seja um assunto que a gente vive no dia-a-dia, né? A gente trabalha com marketing, a gente trabalha com vídeo, mas sempre é bom a gente se atualizar, trazer informações novas. Sem dúvida. Então, nessas pesquisas, eu achei uma frase muito interessante que eu nunca tinha parado pra pensar sobre a importância dos vídeos. Olha só. Ninguém imagina, lembra ou sonha em textos ou fotos. Tudo que passa pela nossa cabeça tem, na verdade, o mesmo formato de um vídeo. É verdade. E é verdade, né? É verdade. Então, assim, o quanto o vídeo consegue se conectar. Tu não sonha em texto, tu não sonha em foto, tu sonha em vídeo, né? É verdade. Tu não sonha em coisas em vídeo. Então, sensacional. Também, nunca tinha ouvido nessas coisas. E é isso, entendeu? Por que o vídeo funciona tão bem? Porque ele tem movimento, ele tem som. Por exemplo, eu tenho um timbre de voz, a Bianca tem outro. Eu tenho a expressão que eu mostro no olhar, eu tenho cores, eu tenho elementos, entendeu? Eu tenho movimento, né? Então, assim, eu consigo transmitir um monte de coisa. Se eu tenho uma foto, uma foto transmite muita coisa, né? Mas é uma coisa estática. Eu não tenho, de certa forma, uma interação. Se a gente tá fazendo uma live, as pessoas estão interagindo com a gente, estão falando com a gente, estão perguntando. Ok, eu vi gravado. Não é a mesma coisa? Não é. Mas eu interajo também. De certa forma, a gente se sente olhando uma no olho do outro, entendeu? As pessoas se sentem próximas. Então, o vídeo tem isso. A gente consegue passar muito mais emoção. E quando a gente, que também nós vamos falar sobre isso no curso, quando a gente tá falando de vídeo, a gente tá falando de venda, a gente tá fazendo isso para pessoas. Algoritmo existe, sim. Esse demônio existe, entendeu? Esse demônio existe. Demônio que muda de nome. Tá? Ele é do demônio, esse que mudaram de nome para algoritmo, ele muda toda hora. Cada rede tem um algoritmo de um jeito, funciona de um jeito, sim. Mas o algoritmo, ele tá ali para ajudar quem? As pessoas. Entregar coisas melhores para nós, os usuários, entendeu? Ele não tá ali para os criadores de conteúdo. Ele tá cagando para os criadores de conteúdo. Ele tá ali para ajudar os usuários. E os usuários, o algoritmo busca entregar o que a Raquel quer ver. O que a Bianca quer ver. Então, ele vai estar sempre mudando para agradar a Bianca, a Raquel, sabe? Todo mundo. E todo mundo individualmente. Então, para mim, o Instagram tem uma cara. Para a Bianca, ele tem outra cara. O YouTube, para a Maria, tem uma cara. Para o João, tem outra cara. Então, assim, nós, criadores de conteúdo, estamos sempre correndo atrás da máquina do dito cujo. Só que, se o conteúdo é bom, e aí, conteúdo até, não só conteúdo fala, mas, assim, um vídeo do imóvel também, isso tem que tocar no coração das pessoas. E se tocar no coração das pessoas, as pessoas botam o algoritmo de lado porque elas começam a elas espalhar. Elas mostrarem um para o outro. Quem aqui não encaminhou vídeo de uma pessoa, de uma música, de uma piada, de uma bobagem, de uma crítica, que seja, se tocou a gente, o coração da gente, porque nós somos pura emoção, o ser humano é pura emoção. Se tocou o coração da gente de alguma maneira, para bem e para mal, mas se tocou o coração da gente de alguma maneira, a gente vai dar um jeito de driblar o algoritmo, entendeu? Então, assim, a gente não faz conteúdo, a gente não faz vídeo para algoritmo, a gente faz para ser humano. Então, isso é importante. O que tem o meu ser humaninho, aquele cliente ideal, que também o nome pomposo é persona, né? O que esse carinha, essa criaturinha deseja? Então, assim, é para essa pessoa que eu estou falando, né? Então, isso é muito importante da gente ter em mente, porque eu acho que hoje tem muito cinco passos para, sabe? Três dicas de não sei o quê. Ok. Tem os gatilhos dos números? Tem. Mas, assim, a gente vende, a gente fala, a gente loca para seres humanos. Então, a gente não pode esquecer isso de jeito nenhum. Fora, Raquel, o poder que o vídeo tem para a gente mesmo também, né? Por exemplo, eu estou aqui agora, a gente já se encontrou em vários momentos ao vivo, já fizemos um programa, já fizemos um corretor de conteúdo, mas no Instagram é a primeira vez que eu faço live. Então, para mim, está sendo um desafio. Eu, por exemplo, cheguei aqui nervosa, já estou mais relaxada e tal. Quando eu saí daqui, vem aquele sentimento de bah, consegui. Uau! Que legal! Que vitória! Foi bom! Foi bacana! Gravar vídeo é a mesma coisa para quem nunca gravou, né, Raquel? Para quem está começando... É super... Na verdade, a vida, né, Bianca? A gente, sim, a vida é super obstáculo, né? Então, assim, eu acho que, sim, a vergonha bate e eu quero... Vou dar temas aí de casa, voltem lá no meu Instagram, lá no IGTV, no primeiro vídeo que eu gravei lá em 2019, eu acho, já foram quase 60 vídeos de quarta-feira. Acho que foi 19. Foi? Foi 19, tá? O primeiro vídeo... Eu já contei isso em outras ocasiões, mas vou contar aqui de novo porque cabe, eu acho bem legal. O primeiro vídeo que eu gravei, eu tinha acabado de fazer a minha reconstrução mamária, né, quem me segue aí, eu tive câncer de mamá lá em 2018, enfim, não é esse o ponto. E aí, eu sempre dizia que eu ia fazer os vídeos de quarta-feira. E eu ia fazer os vídeos de quarta-feira. E aí, tá, mas é que eu não fiz a minha reconstrução da mamá. Ai, eu tô abatida. Ai, eu tô não sei o quê. Ai, eu tô não sei o quê. Daí, eu assisti uma live tipo essa, tá? De um cara que é bem conhecido, agora eu não lembro o nome dele. E ele falou, em determinado momento, que ele olhou, e vou fazer a mesma coisa. Você, que está arrumando desculpas para gravar, não gravar vídeo. Você, que está fazendo... E aí, ele começou, e eu disse, caraca, eu sou uma hipócrita. Eu sou uma hipócrita, eu falo sobre vídeo, e tô me enrolando pra fazer o vídeo de quarta-feira, que tava lá no meu planejamento pra fazer vídeo no IGTV, que tava começando, e eu disse, pá, 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 isso é pra mim. Só que por quê? Por que que eu tava enrolando? Porque pra mim, Raquel, se vocês olharem meu Instagram e coisa, vocês... Olha, é muito raro vocês encontrarem uma foto de selfie. Eu tenho pavor de selfie. Eu me sinto ridícula fazendo selfie. Tá? Claro. Juro por Deus, tá? Nunca tinha notado sua atenção. Não tem quase selfie porque eu não gosto. Eu me sinto esquisita, me sinto constrangida. Sei lá. Entendeu? Freud explica. E, na verdade, eu tenho muito mais facilidade pra fazer vídeo do que fazer foto. Nas fotos, eu demoro pra engrenar, fazer cara e tal. Eu demoro pra soltar. Olha as loucuras que a gente tem, né? E aí, o vídeo, assim, galera, pode parecer diferente, pode parecer igual, mas ele é diferente. O vídeo do Agora Raquel, eu tenho a produtora e não é esse o ponto. Eu falo pra uma câmera, eu não enxergo. E o vídeo que eu gravo de quarta-feira, eu tô me olhando. E aí, eu começo. Se vocês olharem, olhem meus vídeos. Eu começo o cabelo, eu dou uma ajeitada aqui, aí eu não sei o quê, entendeu? A gente começa a se criticar gravando, entendeu? Aí, olha o cabelo. Tipo assim, eu começo a pensar, ah, tô com o olheiro. É mais forte do que eu. Então, assim, eu me policiava muito pra começar, porque a minha, eu ficava envergonhada, eu não conseguia. E aí, aquela live, aí eu tô enxergando o cara, eu não lembro o nome dele. Ele é bem conhecido. E ele fez mais ou menos assim, eu sou uma hipócrita, eu gravo vídeo há não sei quanto tempo, já fazia quase três anos. E o que eu tô esperando? Aí, a minha filha foi pra aula, eu era casada ainda, meu marido saiu, eu disse, é hoje. É hoje, entendeu? Eu me botei, não tinha ring light, eu tinha, acho que, só um tripé. Eu tinha tripé de mesa, botei lá, se você olhar, minha cachorrinha tá no colo, porque ela começou a pentear pra subir, eu botei ela no colo. E o meu primeiro vídeo, eu fiz um grande erro, que foi fazer sem roteiro. Mas, ao mesmo tempo, foi aquela coisa, eu estou fazendo um vídeo hoje, porque eu me propus, e aí, foi numa quarta-feira. Foi live essa. E aí, eu disse assim, me comprometi, eu disse assim, a partir de agora, toda quarta-feira eu vou fazer vídeo. E está na minha agenda. Teve uma única quarta-feira que eu não fiz, que foi quando a minha tia morreu, e foi um dia antes do enterro, eu disse, cara, eu não tenho energia pra falar de qualquer coisa que seja, entendeu? E aí, eu postei dizendo que eu não tava bem, que eu não ia fazer vídeo da quarta-feira. Senão, hoje, eu acordei, eu estava em Porto Alegre, gravei o vídeo, oito horas, eu tava dando mentoria pra Bianca, com a Bianca, a Bianca, ela devolveu na aula, terminei, fiz reunião, fui na minha obra, porque eu vou mudar o porto Alegre, peguei o carro, cheguei treze e meia da tarde, quatro horas, sentei, fui na reunião até as quinze pra sete, quando eu fui tomar um banho, retocar a make pra vir pra cá. Pra vir pra cá é ótimo, né? Assim, é um compromisso, acho que isso também é outra coisa importante da gente falar. O compromisso, a consistência, a permanência. Exatamente. E aí, é uma coisa que puxa um pouco mais pro marketing. que é tu também criar essa consistência com a tua audiência, porque hoje as pessoas esperam, toda quarta-feira sabem que a Raquel vai botar o vídeo dela e vão lá e vão ver qual é o assunto, interagem contigo. Então, assim, quando tu te propõe a fazer isso, né, Raquel, a gente tem que manter, pelo menos ali, nem que seja pra testar por um período, né? Deixar aquele vídeo ali ou seja qual o conteúdo, né? Ter uma frequência e uma constância, porque como tu falou um tempinho atrás, o horário da Raquel, o melhor horário dela é quarta de manhã, né? Não, de manhã tu grava, né? Desculpa. Não, eu posto de manhã cedo e eu já tive momentos a... não me atrasei dia de gravar agora, Raquel. Eventualmente, até eu posto em outro horário, mas normalmente é entre as 15 para as 8 até 8 e 15, 8 e meia da manhã. E depois... Então, esse é o teu melhor, né, o horário da audiência da Raquel. Não é o melhor horário para todo mundo, né? Entende? Se vocês olharem curso, qualquer fala, meio-dia em 18, 19 horas, tá? Ok. Só que assim, se tu postar naquele horário até a coisa começar, demora um pouco. Eu já postei coisas aleatórias, tá? Tipo assim, uma foto que eu estava deitada na cama, você que postei, 10 da noite, pá, 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 pá. Gente, 10 e tanto da noite, entendeu? Então assim, é isso que eu digo que não se preocupe tanto com o algoritmo. Se aquilo der match, vai. Tem vídeos que bombam? Tem. Tem vídeos que não bombam. Agora que não aparece, agora não, já faz tempo, né, que não aparece quem curte, mas assim, tem um negócio que é importante que é os, o Analytics, inclusive, né, ou o nome chique que tu quiser olhar. Os insights, né, no Instagram. Depois de um tempo eles, e eu olho eles. E aí tem vídeos que tu vai olhar quase não tem comentário. E tem, não sei quantos compartilhamentos daquele do aviãozinho, entendeu? Que não aparece pra ninguém. Que é até importante a gente falar disso, porque assim, tem as métricas da vaidade de um curso da Perestroika, esses dias eles falaram sobre isso. As métricas da vaidade que são assim, os seguidores, né, quantas curtidas e tal. Isso serve pra quê? Nada, só pro teu ego. Então isso não é métrica, isso é métrica de vaidade. Agora, o que que é relevante? É, os aviãozinhos, que a Raquel comentou, que é quantas pessoas enviaram aquele conteúdo pra alguém e salvar, que é aquele do ladinho ali direito embaixo, que a pessoa salvou aquele conteúdo porque achou interessante. Essas duas são uma das métricas mais importantes pra gente acompanhar e ver se o nosso conteúdo hoje, 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 hoje no Instagram, só pra constar, porque daqui um tempo olhando a salada, ah, essas não sabiam dar. Não, meu querido, hoje, 16 de junho, 2021, e isso é o que tá valendo. É verdade. Então assim, cuidado com essas métricas de vaidade, de seguidores e curtidas, que isso não tem muito valor. E aí ver o que que se encaixa pra ti. Usa essas ferramentas, porque assim, quem tem Instagram profissional, Instagram como empresa, tem o que a Raquel comentou que é os insights, que são os dados ali de análise do teu perfil, e aí tu consegue ver os dados demográficos, então se tem mais homem, mulher, idade, onde essas pessoas estão, isso é bem importante, os melhores horários pra ti postar, os melhores horários, não é o que o Instagram diz, ah, que quinta-feira é o melhor dia. Melhor dia de uma forma geral, agora pro teu público talvez não seja. Então usa a tua base pra ver qual é o teu melhor momento, né, e não a comparação com os outros, né, a gente tem que comparar com a gente mesmo, né, os períodos e tal, né. Exatamente, claro que demora um tempo pra tu ter, vamos dizer assim, histórico pra tu comparar, e enquanto tu não tem histórico, é teste. A Marta Gabriel, que eu sou fã, ó, amo de paixão, né, a Marta Gabriel, que diz a teoria do espaguete na parede, joga, colou, colou, que caiu, caiu, entendeu, o digital tem muito disso, então é testar, testei de manhã, testei outro horário, ah, não deu, não sei o que, ah, então tá, o meu horário melhor é esse. Eu poderia gravar e postar nesse horário? Poderia. Mas aí, no vídeo da quarta-feira, tem essa pegada de eu dizer o que eu tô sentindo naquele momento, então assim, eu, Raquel, gosto de gravar e já postar. O que que eu deixo pronto? O roteiro eu já deixo pronto na noite anterior, ou até antes, né, eu vou no decorrer do tempo, por exemplo, hoje, eu assisti, ontem eu assisti um vídeo maravilhoso, nada a ver com a história, e eu disse assim, isso rende vídeo. E aí eu gravo, boto lá, me salvaram, né, então um post, um vídeo, e eu tenho uma pastinha dentro do Instagram, é ideias para vídeo. E aí, quando eu vou montar o vídeo de terça-feira, se não é uma coisa que me aconteceu, que me dá um insight, eu vou para a minha pastinha de arquivos. E ali eu diz, ah, isso aqui bate com o que eu tô com vontade de falar. Então assim, acho que isso é uma coisa porque mais importante que a vontade, que é onde eu quero chegar, é a gente tem que ter autenticidade. Então assim, se tu tá montando um personagem, isso não vai dar certo, gente, não vai dar certo, né? Acho que a grande sacada da internet que começaram com os youtubers, com as influencers e tal, que se perderam um pouco nesse coisa, mas lá, as influencers raízes, eu chamo assim, já estamos nesse nível, né? As influencers raízes é aquela que mostrava assim, não era atriz da Globo, entendeu? Era eu, era a Bianca, era a gente como a gente mostrando, olha, minha vida tem isso de ruim. A gente gostou delas e deles por isso. Agora eles viraram as atrizes da Globo que eram antigamente, entendeu? A foto tem que tá perfeita, melhor ângulo, melhor caramba, melhor isso, melhor aquilo, se perder um pouco de essência. E aí começam os micro influenciadores, que é o quê? Os que, a raiz, a raiz do que que eles eram, que era mostrar a naturalidade. Então assim, se tu criar um personagem no vídeo, quando o teu cliente enxergar tu ao vivo e dizer assim, oi? Entende? Não, e assim, eu acho que assim, tem gosto pra tudo, tem match pra tudo, tem cliente pra todos os tipos, de todos os gostos. Então assim, tem o corretor lá que faz vídeos ostentando, Mercedes e não sei o quê, e blá blá blá. Beleza, ele vai se conectar com um tipo de cliente, daqui a pouco ele vende um tipo de imóvel e vai ter cliente que vai fazer sentido ter aquele corretor que não quer a ostentação. Sim. Agora, se eu não sou assim, se eu tenho uma vida que eu valorizo outras coisas, o meu dia a dia é diferente, eu sou mais família, ou enfim, mostrar isso, se faz parte da tua essência, é muito melhor do que sair, ai, vou procurar um carro bacana pra fazer um vídeo, pra não sei o quê, porque tu vai te conectar com pessoas que não têm a mesma essência. Ah tá, daí tu faz aquele carro bacana que tu alugou e depois chega num carro mil, vamos chamar assim, entendeu? Assim, não adianta, gente, seja coerente, tu pode vender alto padrão chegando num carro mais popular. O que vai conectar com o cliente do alto padrão não é tu dizer que tu anda de carrão que nem ele, é tu atender ele direito, tu entender o que ele quer. Ele já tem o carrão dele, entendeu? Entendo o que ele quer. Tu não precisa beber o melhor vinho pra tu entender de vinho, tu não precisa andar numa Ferrari pra entender de uma Ferrari. se tu for lá e mostrar pro cara que ele entende tudo do carrão que se é pra valorizar o que ele tem, né? Se tu entender, é isso que importa. Tu não precisa andar numa. Então, quem é o teu cliente? Vamos voltar de novo lá pro nome bonito, né? No curso da Bianca. Tem? Isso aí. É no meu também, né? De outra perspectiva, mas assim, a persona, o teu cliente ideal. Então, pra quem que tu vai fazer o teu vídeo? Né? Então, assim, é pra essa pessoa, pra esse cara, pra essa mulher que tu tem que vender o teu imóvel, vender a tua imagem, vender o conceito do teu trabalho, né? Maravilhoso. Isso aí. Eu só vejo, só tá vendo assim, ó, não enxergo nada, só vejo subindo. Não, tem uma galera que comentando concorda, naturalidade, o cliente sente, é verdade. Eu acho que é trazer conteúdo real, não tem erro, né, Raquel? Trazer conteúdo que seja teu e verdadeiro e legal tu mesclar. É uma coisa que as pessoas perguntam muito também. Ah, eu posso postar coisas pessoais na minha página? Não só pode, como deve, porque as pessoas querem se conectar com a tua vida também, querem saber como é que é a tua família, o que que tu faz no final de semana. Mas... 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 Cuidado. Muita cuidado, entendeu? Ninguém precisa tá vendo teu peitão, teu bundão, corretor, entendeu? Não precisa tá vendo tu com o cara de encachaçado no final de semana. Quer fazer isso? Bota lá nos melhores amigos, entendeu? Eu acho que é uma das grandes dúvidas que deve surgir pra ti, né, bem nos cursos. Ah, eu faço o meu Instagram profissional e o meu pessoal? Não, não faz isso, entendeu? Gente, tranquilo. Boa. Ai, tranquilo, e agora? Será que é a a resposta? Deu, voltou, 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 voltou. Então, assim, não façam dois Instagram, não façam isso, tá? Tem um Instagram, a Raquel profissional e a Raquel pessoal. Quem vai olhar tem foto da minha filha, tem foto de viagem, mas não vai ter foto da Raquel com o cara de acordando, a menos que eu tô lá malhando, eu quero que diga, ó, bora, parar de reclamar, vamos malhar que nem eu às sete da manhã, entendeu? Tem foto minha, tem vídeo sem maquiagem, tem. Mas, assim, não vão ver a Raquel em poses, sei lá, né? Sensuais. Não, até porque eu não sou zero sensualidade, né? Tu não tem o OnlyFans, não, não é o OnlyFans, é o outro, né, do Instagram, o OnlyFans, sabe? Não sei, esse não conheço. Ah, é uma comunidade ali só pra fãs que tu posta, mas é só um parêntese aqui de coisas sensuais. Não, não tem, não tem essa coisa, mas eu não tenho, entendeu? Então, assim, eu vou dizer o seguinte, eu acho assim, se a gente usa o Instagram pra fins profissionais, sim, tem coisas pessoais, porque a Raquel é um ser humano antes de ser uma profissional, a Bianca também. Então, é legal, a gente gosta de saber da vida, porque isso diz também da profissional, né? Tá, mas ok, mas daí pra entrar num nível da intimidade, tem uma, acho que uma frase que mais ou menos é assim, o que tu bota, tu posta, é aquilo que tu colocaria no outdoor? Tu colocaria tua foto de biquinão lá, aparecendo os peitos, a bunda, como eu já vi de várias corretoras? Colocaria? Tá, se tu colocaria que mensagem tu quer passar pro teu cliente, tu quer que tu seja reconhecida porque tu é uma boa profissional ou porque tu é gostosa? Se tu quer ser reconhecida porque tu é gostosa, vai fundo que o teu caminho é esse. Agora, se tu quer ser reconhecida como uma profissional, a tua postura tem outra. Se tu quer ser reconhecida como um, falar pros homens, um profissional que é antenado com o que tá acontecendo, que é qualificado, é uma coisa. Tu quer ser conhecido como o profissional que é o festeiro, então só posta foto de ti bebendo, entendeu? Fazendo farra no futebol, bêbado, com aquela cara, nananã. Então assim, o que que tu quer? Aí a gente volta lá pro início, que é a estratégia. O que que tu quer, entendeu? Com a tua rede social, o que que tu quer com o teu canal do YouTube, o que que tu quer, né? Então na rede social, que é muito importante, é a nossa mídia profissional hoje em dia, é a rede social, não tem como fugir disso, mas a gente tem que ter estratégia também na rede social, né? Verdade, verdade. Raquel, pra gente já ir pro fechamento aqui, só queria fazer um resumão de tudo que a gente falou, falamos de estratégia, saber o porquê, pra quem, falamos que tem que começar do jeito que a gente conseguir, puder, porém, se tiver condições, comprar no mínimo aí um ring light, que é a luzinha, um microfone e tal. Falamos também da importância de acompanhar, mesmo que não seja o nosso principal guia, as métricas, né? Não é o nosso principal guia, porém usar as ferramentas que hoje as redes sociais nos mostram. Ao nosso favor. Ao nosso favor, exatamente. E aí, acho que é uma última coisa que eu anotei, pra gente falar que não comentamos, é assim, depois que eu fiz tudo isso, que eu gravei, que eu tomei coragem, é eu realmente, né, disseminar o máximo que eu puder isso, né, Raquel? É mandar pra grupo, é mandar no Instagram da família, no grupo da família, é postar no Instagram, no feed, nos stories. Tem muita gente que usa só os stories e os stories tem pouca duração, não tem tanto engajamento com o feed. E diminuiu bastante nos últimos tempos. exatamente. Então, assim, depois que fizer, sai espalhando isso pra onde der, né? Onde a gente conseguir postar. Também tem o Masb. Por quê? Porque, assim, às vezes também tem essa coisa de dizer, eu tenho que então postar em tudo que é. Agora eu tenho TikTok, eu tenho que ter TikTok, eu tenho que ter YouTube, eu tenho que ter Facebook, eu tenho que estar no LinkedIn, eu tenho que... Cara, aí a gente tem que ter uma vida à parte só pra dar conta de todas as redes sociais. Então, assim, eu também vou botar um Mas nisso. Não tenho tudo isso, não dou conta, eu não tenho uma equipe que vai fazer, né? Por exemplo, eu. Eu tenho uma parte da postagem que é feita pela agência e tem uma parte da postagem que é feita por mim. Eu não tenho dias que vocês vão olhar e eu sumo do Instagram, por exemplo, das redes sociais, porque eu não dou conta, eu tô trabalhando, gente, né? Então, assim, tem que escolher. Assim, disseminar, concordo super. Como eu vou disseminar, escolha. Não tenho todas essas redes sociais, eu não vou dar conta, escolha uma, escolha duas. Aqui tem mais a ver com a tua audiência. Ah, mas eu gosto do Instagram pra me divertir por enquanto, mas o Facebook é onde tá meu cliente? Então tá. Então teu Instagram fica pra tuas coisas pessoais e o teu Facebook tu vai trabalhar ele, né? Como página, como profissional, o que que tu tem que fazer, botar o vídeo lá. Nada impede que tu pegue esse mesmo vídeo, mande o link da tua rede social, mande o link do YouTube, porque daí tu tá dando engajamento lá pra tua rede social e não pegar, salvar e tacar ele só o vídeo no WhatsApp, porque daí não conta métrica nenhuma se tu quer, né? Ajudar na tua rede social. Então, assim, tem que ter estratégia. Pra mim, a primeira aula, já vou dar o spoiler do curso, que é sobre estratégia, nós vamos falar da estratégia voltada pra vídeo, pra mim é mais, mais, mais importante. Por quê? Porque ela te dá o norte do que, pra onde tu vai, o que que tu vai fazer, com quem tu vai falar e tudo mais. Boa, então já que tu falou do curso, vamos encerrar, deixa eu arriscar aqui agora e cair tudo, mas vou tirar no celular e tentar virar. Ó, quem sabe faz ao vivo. Aê! Esse é o nosso combo, então, como fazer vídeos no mercado imobiliário com a Raquel, mais o curso de marketing imobiliário digital, só hoje até meia-noite de 1.248 por 10 vezes de 74,90. Corre! E não vem dizer que não tem grana, porque 10 vezes 74 na segunda parcela no máximo já tá se pagando porque eu tenho certeza. É só pensar que um corretor quando vende um imóvel, vamos botar aí um imóvel de 100 mil, que nem existe mais, né? Imóvel de 100 mil, vamos botar uma comissão que nem é aquela comissão assim de 6% que é o nosso universal. Uma comissão de 4. A imobiliária ficou com 50%, nós estamos falando de 2 mil. 2 mil, amigo, tu pagava à vista esse curso se fosse no preço certo. Então, assim, com a tua primeira comissão, tu pagou o curso à vista se fosse o caso e ainda sobrava dinheiro. Então, não vem me dizer que não tem dinheiro. É 2 Big Macs. Acho que deve estar isso aí uns 35 reais. Toma duas, vai, em vez de todo sábado sair, sai um sábado a menos e investe na tua profissão pra ter dinheiro pra viajar, pra fazer mais festa ainda. Boa! Quem tem um pessoal comentando aqui que já fez o de marketing ou está fazendo, então, se não vai comprar o ponto comprasol da Raquel, também lá no ebrefe.com.br barra loja. O primeiro curso que aparece é o da Raquel. Único, exclusivamente, curso ao vivo do Ibrefe. Nunca tivemos isso, acho que vai ser fantástico esse curso. Ai, que pressão, Bianca! Pressão. A gente vai poder trocar com a Raquel, mandar perguntas ali pra ela na hora e já gravar e vamos fazer exercício, vai ser uma loucura. Vai ser bem legal. Vamos lá, quem está fazendo curso de marketing pode comprar só o da Raquel no ibrefe.com.br barra loja. E, pra comprar os dois, o combo só, hoje até meia-noite, ibrefe.com.br barra combo. É isso. Ai, arrasou. Já fiz, já marro? Minha querida, que saudade. Eu nunca olho essas letrinhas que vão passando que senão eu me perco. Não dá muita coisa, né, Raquel? Fazemos o tempo e a gente se perde. É chat, é coisa, baby. E aí, quando vê, quem sabe o que falou, mãe? Mas lá na aula a gente vai ter ajuda, entendeu? A gente vai ter ajuda, então a Tia Raquel vai ter auxílio pra não ficar tão perdidinha, assim, porque realmente eu fico concentrada no que eu tô falando e às vezes me esqueço do que tá acontecendo ali. Maravilha. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto eu como acredito a Raquel também, tá aí à disposição. Mandem aqui dúvidas que ficaram aqui da live sobre marketing, sobre vídeo, que a gente vai ajudar vocês. Me manda no direct, no meu Instagram também, eu sempre dou um jeito, não é bordão lá do YouTube que eu dou um jeito de responder, eu dou mesmo, eu respondo tudo, sou euzinha. Ninguém responde por mim, Instagram, Facebook, YouTube, tudo sou eu que respondo. Isso aí, é ela mesma. Obrigada, gente. Raquel, beijo, tá? Sempre topando todas as aventuras. Sempre, conta sempre comigo. Galera, muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Esperamos vocês. Ó, o curso começa, acho que a gente não falou, Bianca, só pra encerrar. O curso é ao vivo, são seis aulas, duas semanas de aula, começa dia 28 de junho, agora. Então, além do descontão até meio dia, meio dia ótimo, meia noite, o curso começa dia 28 de junho. 28, 29 e 30, 5, 6 e 8 de julho. Duas semanas pra arrasar nos vídeos, tenho certeza. Isso aí, vai ser top. Beijo, querida, muito obrigada, obrigada, galera. Até mais. Tchau. Tchau.